Oi, queridos alunos, chegamos na questão número 67, matemática 6 de Granil, vejo enunciado. Em uma determinada turma, a razão entre o número de meninas e o número de meninos nessa ordem é igual a 1 para 3, 1 terço. Em outra turma, com o mesmo número de alunos, essa razão é 3 para 2. Quando juntaram as duas turmas para assistir a um filme, os professores das duas turmas perceberam que a razão entre o número de meninas e o número de meninos nessa ordem passou a ser igual a... Bem, vamos à solução. Solução. Nós temos duas turmas com a mesma quantidade de alunos em cada uma. Então, vou chamar de x, o número, x vai representar o número, o número total, o número total de alunos em cada turma. Em cada turma, o número total de alunos em cada turma. Quer dizer, são duas turmas. Uma turma eu vou chamar de turma A e outra turma eu vou chamar de turma B. Então, turma A e turma B. A quantidade de alunos na turma A vai ser a quantidade de alunos na turma B, que vai ser x. E eu vou ter nessas turmas meninas e vou ter meninos. Vamos formar a primeira turma A. Você sabe que a turma A tem no total x alunos. Então, vamos voltar ao anunciado. Diz assim, em uma determinada turma, a razão entre o número de meninas e o número de meninos, nessa ordem, é 1 para 3. O que significa isso? Significa que o número de meninas, comparado com o número de meninos, está na razão de 1 para 3, nessa ordem. Como 1 e 3 são primos entre si, não dá para simplificar mais isso. Eu posso usar o seguinte raciocínio que nós aprendemos no curso de Lógica. Seria o seguinte, olha. Se a gente pegar o total de alunos da turma, que é x, e dividir em 4 partes. Já que tem 1 e 3, eu posso dividir em 4 partes. Se eu dividisse em 4 partes iguais, já que é 1 e 3, eu ficaria com x sobre 4 em cada parte. E dessas 4 partes iguais, a quantidade de meninas ficaria com 1 parte, e a de meninos com 3 partes. Então, vamos lá. Se eu pegar o total de alunos que é x e dividir em 4 partes iguais, a quantidade de meninas ficaria com 1 parte, que seria o x sobre 4. E de meninos ficaria com 3 partes, 3x sobre 4. E isso da turma A. E na turma B? A turma B também tem no total x alunos. Então, já que a turma B tem no total x alunos, vamos pensar assim, em outra turma, quer dizer, na turma B, com o mesmo número de alunos, também com x alunos, essa razão, o número de meninas e sobre o número de meninos, essa razão é 3 para 2. Na outra turma, a quantidade de meninas comparada com o de meninos é de 3 para 2. Isso significa que se eu dividir esses x alunos da outra turma em 5 partes, eu observei 3 e 2, se eu dividir em 5 partes, cada parte seria 1 quinto de x. Se eu dividir em 5 partes, a quantidade de meninas ficaria com 3, e a de meninos ficaria com 2 partes. Então, nós teríamos aqui, se eu dividir na turma B, em 5 partes, a quantidade de meninas ficaria com 3 partes. Então, 3x sobre 5. E a de meninos ficaria com 2 partes, 2x sobre 5. Quer dizer, no total, no total, eu teria quantas meninas e quantas meninas? Basta somar. Vamos somar? Eu teria de meninas x sobre 4, mais 3x sobre 5. Você sabe que o mínimo múltiplo comum aqui, entre 4 e 5 é 20. 20 por 4 dá 5, 5 vezes x daria 5x. 20 por 5 dá 4, 4 vezes 3x daria 12x. Esse total seria, então, 17x sobre 20. Esta seria a quantidade de meninas, se eu juntasse as duas turmas. E a quantidade de meninas? Vamos separar aqui. De meninas, o total seria a soma, 3x sobre 4, mais 2x sobre 5. Se você somar, 3x sobre 4, mais 2x sobre 5, aqui o mínimo múltiplo comum é 20. 20 por 4 dá 5, 5 vezes 3x daria 15x. E 20 por 5 dá 4, 4 vezes 2x dá 8x. Logo em cima, ficaria 15x mais 8x, daria 23x sobre 20. Essa é a quantidade de meninos. Então, eu teria 17x sobre 20 meninas. E teria 23x sobre 20 meninos. E qual foi a pergunta do problema? Vamos ver qual é a pergunta do problema? Diz assim, ó. Quando juntaram as duas turmas para assistir ao filme, os professores das duas turmas perceberam que a razão entre o número de meninas e o número de meninos nessa ordem passou a ser igual a... Ora, então vamos à resposta. 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 Ele quer saber qual é a razão entre o número de meninas, depois que juntaram meninas, e o número de meninos. E o número de meninos. A razão entre o número de meninos e o número de meninos será... De meninas, nós temos 17x sobre 20. E de meninos, temos 23x sobre 20. Logo, essa razão será... Você pode cortar 20 com 20. X com X. Vai ficar 17 sobre 23. Esta é a razão quando você junta as duas turmas. 17 e 23 avos. 17 sobre 23. Vamos ver qual é a alternativa correta? 17 sobre 23. Você observa que a alternativa correta está na letra B de bola. Questão número 67. 17 sobre 23. Letra B de bola. Uma questão muito boa, né? Letra B na questão 67. Boa questão. Interessante, interessante. Bem, espero que você tenha acompanhado. Vamos ficando por aqui. Uma boa sorte. Bons estudos. E até a próxima questão. Obrigado e até lá.